Olá meus amigos e minhas amigas, vou mostrar para vocês como é que estão as minhas alporquias. Aqui eu fiz, já mostrei do pé de limão, a gente fez a alporquia, olha só gente, olha o tamanho dos brutos, olha as flores, com poucos dias o galho está florando, produzindo, olha só gente, ele foi tirado daqui gente. Eu prejudiquei o galho, não, nasceu um monte de broto aqui e está nascendo mais broto aqui, olha só gente, todas alporquias, até aquela mesma que eu pensei que ia morrer, olha só aqui, ele raizou bastante, foi muita raiz, três meses, só que a terra secou, virou torrão e eu esqueci de aguar, então passou do tempo e o galho morreu, por que que morreu? Porque faltou terra aqui e não passa mensagem ele daqui para cima, aí acontece aí, então eu vou ver se eu recupero, tem essas raízes aqui, ele está murcho, mas eu vou ver se eu consigo recuperar ele. Ó, aqui está a casca um pouco verde ainda, então eu vou pegar essas raízes aqui, vou pôr no balde, olha quanta raiz, olha, enraizou legal, as raízes veio para baixo e voltou, muita raiz mesmo, vamos ver se eu recupero ele. Vou pegar esse balde aqui, vou pôr ele de pé aqui assim, e vou pôr terra e vou aguar, quem sabe? É muito difícil, mas aqui passou do tempo, aqui não precisa ser, acho que eu achei que era três meses, mas passou mais de três meses, aí secou, olha só gente, olha o tanto de raiz, maravilha, já brotou aqui embaixo, olha só gente, muito legal mesmo, fiz aqui uma estaquia, mas parece que não está dando certo não, mas a alporquia está show de bola, olha só isso aqui gente. Então lembrado daquela alporquia que eu fiz nesse balde aqui? Pois então, quando eu fui retirar, aqui não tinha broto no dia, estava cortado, foi paudado, porque estava muito grande, e a gente fez aqui, cortamos que esse galho cresceu dois metros, como nós tiramos aqui, olha só como é que ficou aqui, esse aqui também, olha o tamanho dos brotos já, esse aqui também está brotando, olha só aqui, está brotando aqui, e esse aqui, por enquanto eu não vi nenhum broto ainda não, mas os outros estão legais, maravilha, viu? Pois então, vocês viram que eu mostrei, esse galho murchou, eu falei secar, mas ele murchou, e eu achei que ele ia morrer, mas eu não desisti, coloquei no balde, estava um monte de raiz, por quê? Porque passou muito tempo na alporquia, no galho, que era naquele galho ali, olha, passou muito tempo, e o calor do sol, eu tinha que ter feito igual essa aqui, olha, essa aqui agora, depois que eu vi que eu tinha que regar um pouco, eu fiz um corte aqui na alporquia, para água, para aguar, e fiz um dreno aqui embaixo, esse aqui eu fiz em garrafa, já enraizou, esse galho também aqui já produziu, olha, é onde eu tirei o limão aqui, olha, e eu vou pôr para o balde, já está quase no tempo, já está enraizado, então, a minha alporquia está dando certo, peço a vocês que vejam esse vídeo, se puderem se inscrever, deixar o like, para nos ajudar, tem o canal Zé Maria Lima, que já chegamos ali, aí a 800 mil e 14, tá bom? 814 mil, então, se vocês puderem nos ajudar nesse canal também, eu vou ficar muito contente, isso aí vai dar, aí, mais energia para a gente fazer mais vídeo, tá bom? Então, esse é o meu cenário de plantas, aonde eu vou transferir para outro terreno, se Deus quiser, em breve, vocês vão ver vídeo diferente, e assim, um abraço para vocês, tem mais plantas aqui, deixe seu like, compartilhe nossos vídeos, se inscreve aí, tem mais plantas, tem aquela palmeira aqui atrás, que eu trouxe do Pará, era um pé de palmeira, um pé de pompunha, eu gosto da natureza, beleza? E gosto também de fazer vídeo, um abraço, fui, tchau minha gente!